Eu Fiz do Meu Mundo Eu Fiz o que não pude por você, eu fiz, juro fiz das tripas coração, entrei no seu jogo sem querer, com certeza fui o derrotado, eu que nunca joguei pra perder. Perdi, e hoje eu pertenço ao seu passado, as coisas vão passando, tudo muda, tudo muda, somente o que não passa é a dor, é a dor. A dor de ter perdido alguém na vida, alguém, a dor de ter perdido um grande amor. Eu não sei viver assim, longe do seu olhar, é só você, é só você, eu sei amar. É só você, é só você, eu sei amar. Entrei no seu jogo sem querer, com certeza fui o derrotado. Eu que nunca joguei pra perder, perdi, e hoje eu pertenço ao seu passado. As coisas vão passando, tudo muda, tudo muda, somente o que não passa é a dor, é a dor. A dor de ter perdido alguém na vida, alguém, a dor de ter perdido um grande amor. Eu não sei viver assim, longe do seu olhar, é só você, é só você, é só você, eu sei amar. Eu não sei viver assim, longe do seu olhar, é só você, é só você, eu sei amar. Eu não sei viver assim, longe do seu olhar, é só você, é só você, eu sei amar.